Olhe pra você E diga pra si mesmo se valeu O tempo que perdeu tentando achar Uma resposta a certa solução Olhe pra você E diga pra que tanta solidão Sem rumo maltratar o coração Pra que viver assim Filho, estou aqui Me dá seu coração Te dou minha paz Olhe pra você Olhe pra você Olhe para mim Em meio a dor Te dou minha paz Seu amigo fiel O socorro que vem do céu O caminho Quero segurar Pra sempre a sua mão Pra te conduzir Na minha luz Filho, estou aqui Me dá seu coração Me dá seu coração Se quiser chorar Me dá seu coração Me dá seu coração Me dá seu coração Tch